Alô, alô a todos pessoal, desde já uma muito boa noite, boa noite alegria, boa noite a toda a gente que aí está desse lado. Alô, alô a todos pessoal e desde já deixa-me começar a cumprimentar toda a gente que começa a entrar neste grande directo. É verdade, eu sou o Chefe Aguardino e este directo é a erva certa, a ervinha certa para o directo de hoje com tudo aquilo a que temos direito. É verdade, vai ser um directo mágico com tanto amor, com tanto carinho, um directo em que vamos dar salva à nossa Sálvia. É verdade, uma salva, uma palma para a nossa Sálviazinha com tanto amor e com tanto carinho. E desde já deixa-me começar a cumprimentar todos os seguidores que começam a entrar neste grande directo das aromáticas vivas. A Paula Faria, a Dona Andrade Cruz, a Manuela, a Ivone Santos, a Alexandra Moraes, a Conceição Martins, a Susana Pera, ou Susaninha, a nossa Kika Angola e o Celso, a Carla Teixeira, o Bruno, Bruno, um grande abraço, a Patrícia Santos, a Scaltezinha, a Nutricionista, a Márcia Zinho Oliveira, a Dona Aleta, a Dona Gertrude, a nossa Ana Carvalho, a S.C.M.S. Sousa e toda a gente que nos vê nesse lado. Boa noite, alegria, boa noite. Como estão todos aí desse lado? Vai, vizinhas, quero saber, como é que estão todos os seguidores aí desse lado? Todos com muita energia, todos assim com vontade de bater uma salva de palmas, espero bem de si. Porque hoje vamos cozinhar e encantar com uma ervinha aromática naquelas que é mesmo, upa, upa lá para cima. Se é boa? Ui, se é boa! É bem gostosa e é bem transversalona. É verdade, é uma erva aromática que dá para o menino e para a menina, mas nesse caso dá para peixe, carne, legumes, saladas, dá para tanta coisa. É verdade, estou-vos a falar da salva. Quem é que aí desse lado conhece esta erva aromática, tão característica, tão única, a salva. Oh salva da vida, oh salva do coração. Então, vejam só que é assim, uma folhinha, como veio no meio, ligeiramente regosa, mas que esconde uma estrutura de sabor e um conjunto de aromas. Ao esmagarmos esta erva e sentirmos assim o seu toque bem aromático, é caso para dizer, tem-se um toque ligeiramente a menta, bem fresco, bem estruturado e dá para fazer desde um belo chá, sim, a um caldo aromático, a uma boa sopa, um bom molho e até mesmo utilizar em temperos de peixe, de carne ou em cru numa salada. Sim, é uma ervinha bem transversal, bem boa, bem gostosa e bem o poupa lá para cima. Quem é que aí desse lado já conhece a nossa salva? Vá! Será que é a minha sinaliazinha que conhece? Pois, então quer dizer que adora fazer uns pratos com esta salva? Claro que sim! E a nossa Conceição já está a dizer com a Ana Carvalho, salviazinha ou fosse salviazinha desta vida? Claro que sim! Então, o que é que acontece? A Manuela pergunta para que é que serve a salva. Então, a salva, como qualquer erva aromática, serve para cozinhar, sim. E eu aqui quero que vocês alarguem um bocadinho os horizontes. De assim de maneira, por vezes nós baseamos em livros para cozinhar, sim. E às vezes olhar para um bom livro é como olhar para um bom mapa, sim, ajuda-nos a encontrar caminhos. Mas nunca se esqueçam uma coisa. Não se utilizam de velhos mapas para descobrir novas terras. Às vezes temos que arriscar. Temos que enfiar-nos pela cozinha, misturar outros ingredientes, outras ervas aromáticas e às vezes despertar o novo potencial das ervas. É verdade. Sabe porquê? Porque, tradicionalmente, muita da literatura gastronómica que existe é de base francesa. Ui, lá, lá, do ratatui, ui, sim, dos franceses. E aquela questão de dizer assim, olha, O rosmaninho das aromáticas vivas ou o long cream é só para a carne. A salva é só para o peixe. Malta, são linhas orientadoras. Não têm que ser cumpridas e respeitadas. Ou seja, tudo dá para tudo. Depende muito da nossa criatividade e da nossa imaginação. Nunca se esqueça. Há quem gosta da salva no chá. Há até muitas culturas, como na Índia, que se utiliza a salvezinha para fazer um bom molho de carilho, sim. E até mesmo podemos utilizar a salva para comer a erva por si só, misturada numa salada, desmacerá-la com azeite, fazer uma infusão. Podemos fazer assim milhares de coisas possíveis e imaginárias. Hoje, vou utilizar aqui a salva na nossa receita em dois momentos. Um, no lado, no nosso peixe, que vamos ter um linguado e depois, por outro lado, um acompanhamento do nosso linguado. Assim como a saladinha de espinafos, lentilhas e salva. Toda misturadona, toda bem gostosa e toda atrativa. Vamos lá, então, cozinhar? Então, malta, quem não tomar nota, não se preocupe. Pois iremos partilhar esta receita no final também, para que todos possam seguir e se inspirar e cozinhar. E faço mais uma referência. Nunca se esqueçam que, quem desconhece esta erva aromática e quem não sabe, Ah, Chef, onde é que eu hei de comprar? Podem ir também à loja online das aromáticas vivas, aceder e comprar também diretamente um, dois, três vasinhos, um kit salva. Salvazinho, fosso, dá para o menino e para a menina. Dá para toda a gente aqui acessindo as nossas aromáticas vivas. Vejam só aqui assim, a dar tudo bem gostosas. Sim, sim senhora, podem comprar e podem inovar. O que é que acontece? A salva tem o sabor bastante forte. Por isso temos que saber equilibrar a sua textura dos pratos. Hoje vamos aprender a utilizar uma salva, vamos aprender a equilibrar este sabor e como às vezes conseguir potencializar um bocadinho estes sabores na conjugação com diferentes ingredientes. Vamos a isso então. A receita que eu hoje vos venho a apresentar é o linguado. Não provar L, e eu não consegui dizer, juntamente com a salva, não é? Ah, mas na salva digo L. Digo bem, também tem o L, mas... A pessoa diz, bem, linguado com salva e molho de limão. É verdade, vai ser a nossa receita de hoje e vai ser uma receitazinha de encantar. Sim senhora. Em primeiro lugar, vou aqui assim mostrar como é que se arranja um linguado. Tenho aqui assim o linguado à mão e depois vou-vos ensinar a fazer a boa marinada e a fazer um bom molhinho de linguado com a salva para ficar assim bem, bem, bem no ponto loucura. Bem, bem, bem no ponto perfeição. Estão todos de acordo? Sim senhora. Então, para esta receita de linguado com limão e molho de salva, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de sálvia, salva ou sálvia. É muito importante dizer que se pode dizer de uma maneira ou de outra. Vamos precisar de lima ou limão com força, assim, daquele bem gostoso, daquele bem saboroso. Dentes de alho com gostosura, assim, uns belos dentes de alho para dar estrutura, para dar sabor, para dar paladar. Gengibrex da vida. Depois, vamos precisar de cebolinha roxa, tomate cherry, azeite, pimentazinha da vida, umas sementezinhas para dar textura, vamos precisar de folhas de espinafre e ainda umas belas lentilhas. Claro que não esquecer de uns bons potes de salva ou sálvia, se bem sempre à mão, para cozinhar e encantar e fazermos assim a magia acontecer. Está toda a gente de acordo ou não? Muito bem. Então, em primeiro lugar, como é que se arranja o linguado? Sim, nestas últimas semanas, o linguado é o tema do dia. Seja ele em que característica for. Sim, linguado, que não é nada mais, nada menos que, não é um beijo, não é esse linguado, é mesmo o nosso peixe, sim, um linguado, um peixe bem português. E, estão aqui assim a dizer que a pata diz que a quer linguado. Sim, malta, conforme vocês me conhecem, eu aqui também posso dizer, estamos na página das armadas vivas, mas isto também é o meu registro, também, quanto chefe, neste nosso evento. Sim, tenho a minha gata, aqui atrás de mim, a olhar para o linguado, e assim a salivar. Está a salivar? Sim, senhora. Está, sim, senhora, mas a gatinha não pode comer linguado. Não, 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 senhora. Bem, então, vamos pegar no nosso linguado e há aqui vários truques para arranjar o linguado. Em primeiro lugar, podemos fazer à boa maneira francesa, que é colocar um pano por debaixo do nosso linguado. O que é que este pano vai fazer? O panozinho dobrado vai fazer com que o linguado não escorregue tanto na tábua. Pegamos no linguado com a pele virada para baixo, vejam, o linguado tem dois tipos de pele. Tem a parte branca e tem aqui assim esta pele mais robosa. Ele deve ser primeiro bem mascado e bem escamado debaixo de água para que as escamas saiam facilmente. Retiramos a cabeça do linguado e depois com uma faquinha bem fina, vejam só aqui assim, uma faquinha daquelas de aço flexível, uma faca de trichar ou neste caso de filtar, vamos arranjar o nosso linguado como deve ser. Bem, e a nossa Tereza diz que isto não é um linguado então é o que? É uma truta, queres ver? É uma solha? Claro que é um linguado, dona Tereza, sim, senhora. Pegamos então, é um linguadozão? Hoje eu é que já tive aqui a cabeça para vocês não verem. bem, bem, então, pegamos na faca de filtar e com a faca a correr sobre o nosso peixe vamos lhe dar um golpezinho sobre o comprido. Bem, então, vamos assim correr a faca de filtar de um lado ao outro, ou seja, com o peixe vamos correr a faca junto da dorsal. Depois, com a faquinha junto à espinha do meio, vamos começar assim a retirar vejam, para um lado e para o outro com amor e com carinho vamos retirando assim o nosso filetezão todo. Ai, não é bem? Que grande filetezão. Eu adoro sentir assim o filetezinho do linguado a sair como deve ser. Ai, que grande filetezão. Assim a dar a dar. Epa! Coisa boa. Coisa gostosa. Coisa desta vida. Que sintam só. Com a faquinha varremos o nosso peixinho todo. E porquê que eu estou aqui a ensinar a arranjar o peixe? Porque esta receita fica tão melhor quanto o peixe for também melhor arranjado e temperado por vocês. Eu já vou aqui explicar os truques e os detalhes todos. Vejam só. Com a faca vamos cortando a pelezinha na lateral aqui assim e já vamos dar o nosso truque aqui assim ao nosso linguadozão. Ou seja, temos o filetezinho a sair. Vamos cortando o filete finamente de um lado para o outro. Aqui assim ainda bem. Malta, está aqui assim o filetezão do nosso linguado. Um filetezinho bem retirado. Ou seja, sem espinha nenhuma e que está mesmo, mesmo, mesmo no ponto. Podemos repetir o procedimento várias vezes. Com certeza retiramos um filete para o lado, retiramos outro filete para o outro, sempre assim de um lado para o outro. vejam a faca também a correr junto à nossa dorsal aqui assim no peixinho. A facinha é bem fininha e ela acaba por ter aqui assim um ótimo contraste. A faca, claro, tem que ser bem afiada para que? Para conseguimos obter o melhor resultado possível e assim obtermos o melhor peixinho a sair. Fintam só. E ainda bem. Coisa boa. Coisa desta vida. E a nossa beta pergunta se recomendas outro peixe. Sim. Para quem não gostar do linguado pode fazer com um filete de dourada, de rubá-lo ou com qualquer outro tipo de filete. Embora eu acho que no linguado assenta muito bem. Mais um filetinho de linguado a sair e se rodarmos ao contrário conseguimos repetir na mesma sempre o predignante. Ou seja, às vezes uma pessoa pode pensar ah, um linguado é um peixinho um bocadinho mais caro. É diferente. É um peixinho bem tradicional. Só que o que é que acontece? Às vezes com um linguado bem arranjado dá logo para uma família inteira. Dá sim senhora. E vejam só que assim este exemplo retiramos tudo e conseguimos tirar o máximo de proveito de um simples feixe. Claro que sim. Ai, que proveito este que estamos aqui assim retirando. Vejam para um lado e para o outro para cima e para baixo sempre o linguado sobre um pano ou um papel ou com o pano daquele jadrente. E qual é que é a importância disto? Mesmo para quem não vê e às vezes este tipo de peixe se não estiver sobre um pano pode escorregar muito nas tábuas de corte e assim conseguem tirar o melhor proveito do peixe. Vejam só. Vamos desmembrando o nosso linguado todo como deve ser aqui assim com a nossa fraquinhazinha e vamos tendo assim uns filetes do outro lado. Ai, que aganda filetezinho da linguado, malta. Eu adoro este tipo de peixe. Fica mesmo assim bem gostoso e bem sensual. Um, dois, três e só já falta mais aqui assim um filetezão. Sim, vamos assim retirando tudo isto. E a Ana diz que eu fui apanhar o peixe quando fui ver o mar. Bem, é verdade. Muitos de vocês hoje andaram a ver as histórias da minha faixa assim e eu hoje fui ver o mar e claro que uma pessoa podia ter dito assim ah, vou arranjar aqui o peixe e vou apanhar o... Malta, eu ainda me tentei fazer o avanço a apanhar o peixe mas não consegui. Não consegui, não senhor, então tive que ir ao mercado também bem tradicional arranjar o peixe. Sim, fui lá arranjar o peixe como deve ser para eu ficar assim bem louco. E a Patrícia diz que estas coisas ela não se arrisca a fazer. A nossa Patrícia que é a nossa seguidora que é cega em que às vezes tem mais dificuldade em fazer estas coisas mas olha e vou dizer uma coisa mesmo para quem não vê eu acho que acaba por ser muito intuitivo depois arranjar o peixe. Sabem porquê? Porque conseguem ter uma melhor sensibilidade às vezes até mesmo através do tato e através do desenvolvimento dos outros sentidos para se conseguir ter uma melhor performance na cozinha. Bem, então, neste caso temos assim os filetezinhos todos a serem bem soltos a ficarem bem sensuais e a ficarem bem upa upa lá para cima. Coisinha da boa coisinha gostosa coisinha do coração. Esta espinha de peixe não quer dizer que uma pessoa pudei de fora antes que ao contrário. Na sustentabilidade é o tal ganho. Então, podemos pegar nesta espinhazinha toda para vir congelar e utilizar para fazer um fumê ou chamado caldo de peixe. Sim, podemos utilizar assim em inúmeras outras receitas. Então, nada se desperdiça, tudo se transforma. Agora, que temos o nosso filete de linguada que assim, a dar a dar, vamos começar a ver como é que vamos utilizar a nossa sal. Então, os filetes devem ser bem temperados. com a pele voltada para baixo, vamos voltar a parte do peixinho para cima e vamos começar a fazer um género de uma pasta. Uma pasta que vamos barrar no nosso filete até ele ficar no ponto. Esta pasta não é muito completa de se fazer. É bem simples, bem boa e bem gostosa. E fica assim uma bela maravilha. Vamos então a isto? Vamos assim aprender a marinar o nosso linguado com a salva bem a gosto. Então, como é que podemos fazer isto? Das seguintes maneiras ou fazemos mais à maneira portuguesa que pegávamos na salva e esgrangalhávamos a salva cá assim para dentro e ficava assim um sabor mais neutro mas para puxarmos mais estrutura podemos mesmo macerar a salva. O que é que é uma maceração? Existem várias técnicas para puxar sabor através das ervas aromáticas. Uma, uma infusão. Uma infusão que pode ser um caldo aromático. Água a ferver, ervinha lá para dentro e fazem o sabor. Também podem fazer infusão num azeite porque não às vezes fazer um azeite infusinado. E eu já partilhei na página, nesta página alguns Reels a fazer infusões. Claro que podem utilizar aquela erva que eu utilizei no Reels neste caso fiz um Reels a fazer uma infusão de mostarda em azeite mas podem fazer uma infusão de sálvia em azeite. Não há limites à criatividade e à imaginação e assim podiam ter um azeite infusinado para temperar uma salada fresca no inverno e no verão e puxar assim outra riqueza aos vossos pratos. No entanto, quando é para puxar assim para esta estrutura eu gosto de fazer não a infusão mas uma maceração. Uma maceração é fazer um género de um picado bem consistente em que esta erva aromática vai libertar assim quase a sua seiva vai ficar assim bem estruturado bem forte e vamos misturar um conjunto de ingredientes fortes para puxar assim mais sabor. Eu tenho de ser aqui assim bastante instrutivo isto seria quase como uma ala para puxar assim a vossa vocação de usarem mais ervas aromáticas e nunca se esqueçam de uma outra coisa quanto mais ervas aromáticas menos sal nós usamos e mais sabor nós temos nos nossos cozinhados sim e mais saúde e mais vidinha vidinha da boa e da gostosa por isso é utilizar menos sal e mais ervas aromáticas nos nossos cozinhados para fazer a magia acontecer como deve ser então vamos aqui aprender a fazer a nossa maciação para temperar o nosso peixe pegamos na salva e quando eu digo na salva vocês vão dizer assim ai ok é uma folhinha não é um raminho lindo de salva assim com força eu adoro cozinhar com salva para ele ficar assim bem gostoso e sabem o que é que vamos fazer? vamos picar a salva bem fininha pegamos assim na salva e vamos picá-la assim bem fininha enrolamos as folhinhas umas sobre as outras até fazer um bom montinho rodopiamos e agora vamos espicaçando a salva toda até ficar mesmo no ponto loucura ou seja com a faca de chefe sobre a minha tábua de cortes de madeira vou assim picando a salva toda para a esquerda para a direita para cima para baixo para um lado e para o outro ai que bela salva e assim toda a ser bem picadinha a ficar assim bem gostosa podemos demorar um bocadinho mais tempo a picar claro que sim para ela ficar assim mesmo no ponto loucura no ponto de perfeição máximo da nossa vida então pegamos aqui assim nesta salva bem se vocês tivessem aqui eu gostava que tivéssemos aqui a sentir este aroma que se liberta está aqui assim um aroma do outro mundo agora vamos ter que misturar a salva com um bocadinho de gengibre em que pegamos do gengibre assim numa botelazinha esmagamos o gengibre sobre a tábua de cortes e vamos também picar o gengibre todo assim o gengibre misturado com a salva vejam só o gengibre também tem um sabor bastante forte bastante característico e vai ficar assim mesmo no ponto loucura no ponto de perfeição máximo da nossa vida agora pegamos também num alhinho alhinho é um fosso que a nossa cozinha portuguesa utiliza muito alho oh que grande alho aqui assim um alho bem estruturado bem forte e vamos pegar agora aqui assim um alhinho vamos magar e vamos dar assim também um toquezão todo sensual e picá-lo finamente depois já vamos misturar estes ingredientes todos sim podemos retirar a casca ao alho para fazer um caldo aromático juntamente com a casca do peixe sim com a espinha e com as coisinhas todas não desperdiçar nada também é um tema da sustentabilidade das nossas aromáticas vivas sermos cada vez mais sustentáveis termos as nossas plantinhas em vaso criarmos mais tudo aquilo que nos rodeia com amor e com carinho não é? são aqueles mesmos que nos levam a identificarmos também com a marca e com as pessoas agora pegamos no alhinho da vida e do coração picamos o alhinho para um lado e para o outro para cima e para baixo para a esquerda e para a direita o alhinho vai sempre todo assim todo picadão assim e agora misturamos o alho vejam aqui o alho o gengibre e a salva vejam assim para um lado e para o outro alhinho de gengibre e salva até fazer uma grande maceração ai que maceração zona da boa que maceração zona da gostosa aqui assim a surgir a dar a dar a ficar mesmo o poupa lá para cima malta está aqui assim a ficar uma bela pasta vejam quando ela começa assim a ficar mesmo em pasta vamos assim buscar um bocadinho da pimenta aqui um grande toque de pimenta assim e vejam só quero-vos ensinar um pequeno truque que era vocês às vezes podem dizer assim oh chefe tinha aqui assim muitas coisas destas e depois não sabia o que fazer vou-vos ensinar pegavam nisto tudo podiam colocar esta maceração num potinho ou num frasco sim e sabem o que é que faziam colocavam azeite vou-vos ensinar sobre esta maceração colocavam azeite uma colherzinha de sopa e isto aguentava-se muito tempo no vosso frigorífico e o que é que podiam fazer com este preparado podiam-vos ter aqui assim uma boa base para utilizar numa carne num peixe e dar assim muita força e muito sabor quem é que conhece esta maceração conhece ou não fica bem boa mas quando utilizada fresca ainda fica muito o poupa lá para cima ainda fica muito bem melhor sim Pedro fica sim senhor agora vamos pegar nesta nossa maceração zona e vamos barrar sobre o nosso peixe vejam mesmo com a pontinha dos dedos vamos massajando no nosso peixinho todo para um lado e para o outro para cima e para baixo sintam-se só aqui assim toda ela a ficar assim bem massajadinha e Ana quer que dê-as mais gás na receita vou já dar gás vou já dar aqui uma gásada na nossa receita para ficar aqui assim bem 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 a salivar sintam-se só aqui assim esta pastazinha toda aqui assim bem barradinha agora sabem o que é que vamos fazer? vamos enrolar os nossos filetes de lingualdo uns sobre os outros vejam só temos aqui assim o filete de lingualdo quem quiser pode aqui assim colocar vejam um palitozinho quem quiser não espeta o palito e vamos enrolar o filete de lingualdo de um lado para o outro podemos começar na parte mais fina ou na mais grossa ou seja pegamos no filete de lingualdo e vamos enrolando até ter assim um bel filete bem tronchudo bem luz fusão estão aqui a sentir? vejam podemos enrolar ou para um lado ou fazer a questão do modo diferente enrolar do mais fino para o mais grosso porque é que eu gosto de enrolar do rabinho para a frente? porque normalmente a parte mais fina do rabinho é uma parte tem um ponto de cozedura mais rápido ou seja pode ficar por dentro enquanto a mais grossa se ficar por fora fica assim bem 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 no ponto estão a ver? assim bem arroladinho agora vou-vos dar outras dicas para quem gosta mesmo de salva além desta maceração podemos colocar umas folhinhas de salva lá dentro e até mesmo umas sementes sim para puxar um toque mais crocante e mais gostoso ou seja quem está assim nem decido ah quero só experimentar a primeira vez faz assim quem já diz assim não chefe eu adoro e amo tudo isto faz da seguinte maneira além da maceração pega numas folhinhas aqui assim e coloca as folhinhas cálidas mais umas sementesinhas para dar textura e volta assim a enrolar estão a ver? então fica um filete linguado com as sementes lá dentro e com a nossa salva fica assim muito bem mais gostoso e muito bem mais charmoso podemos pegar novamente umas sementesinhas e vamos repetindo o procedimento vezes e vezes sem conta sim com a nossa salva das aromáticas vivas sim senhor e com as sementesinhas e com tudo isto a dar a dar enrolamos para a esquerda enrolamos para a direita enrolamos para um lado enrolamos para o outro e vamos fazendo aqui assim os nossos belos rolinhos sim uns rolinhos bem gostosos e bem deliciosos mais aqui assim umas sementes onas sim sempre a dar sementes onas e começamos a ter aqui assim um prato que vocês quase parecem rocha se é quase gourmet é quase gourmet sim mas é bem gostoso na mesma estão a ver sempre além da maceração as folhinhas inteiras e vamos o do piante tudo isto bem e vocês aqui assim enquanto uma pessoa está aqui a fazer um grande direto a falar de salva vocês estão aqui assim a falar das ervas aromáticas das aromáticas vivas não é? espera bem sim claro que sim claro que espera bem bem então já temos aqui assim os nossos quatro rolinhos em que um linguado acabou por dar para quatro pessoas sim isto quase parece a multiplicação dos peixes e temos aqui assim um ótimo linguadozão é verdade bem agora onde é que estás com o catu aqui assim à tua procura é verdade temos então aqui assim os elásticos ao pé de nós elásticos alimentares quem não tiver os elásticos alimentares pode utilizar a técnica do palito e vamos só colocar uns elásticos à volta do nosso filete de linguado sim só para apertar só para dar assim aquele ar bem chorudozinho sim bem apertadinho ai maltazinha temos que apertar de vez em quando claro sim e aqui assim a salva também nos ajuda a puxar assim pelo amor pelo carinho para nós podemos assim apertar os nossos cozinhados como deve ser sim ajuda a intensificar mais sabor e nunca se esqueçam os cozinheiros de mão cheia cozinham com menos sal e com muito mais ervinhas aromáticas nos seus pratos é verdadeiro truque da cozinha bem então estamos agora aqui assim a colocar os nossos elásticos alimentares quem não quiser colocar só o palito malta mas tenham cuidado ao colocar os palitos pois porque às vezes pode dar buraco vocês já em casa não andem aqui a colocar palitos à toa sim mas lá às vezes uma pessoa não se desdicar tanto e colocar um elástico fica muito melhor juntamente com a nossa salvezinha cá para dentro bem então temos assim os nossos rolinhos já todos bem gostosões e deixem-me só aqui assim mostrar como é que eles estão os rolinhos do linguado com as sementezinhas a maceração da sálvia e a nossa sálvia cá para dentro sim a minha ameliazinha e a Conceição já se estão a rir vocês não aguentam uma já se começa toda a gente a rir e a nossa deusinha dos assessores já está toda a gente a pegar fogo ai maltazinha ó Marina ó Marina me ouvi-la assim é que é não é Marina bem agora está na altura de colocar tudo isto na frigideira bem vamos aqui assim dar plano de promedor da frigideira como deve ser aqui assim a frigideirazinha a dar a dar uma frigideira aproximadamente 10 a 12 centímetros antiaderente e vamos colocar uma colherzinha de sopa de azeite na base sim um toquezão de azeite aqui assim a dar a dar além do alho colocámos cá para dentro sim e desta maceração que fizemos não quer dizer que a gente não possa colocar nesta maceração também e colocar na base da frigideira sim para ficar bem listosa para ficar bem sensual colocamos tudo isto na base e vamos sentir assim o nosso filetezinho a dar a dar pegamos no filetezão e na frigideira bem quente com os nossos rolinhos e vamos colocando na frigideira a abanicar vamos assim colocando os nossos filetezões todos na frigideira até que eles fiquem assim bem enamorados colocamos esta marinada toda e estas sementes cá para dentro para ficar assim bem mais saboroso e vai ficar assim uma coisinha mesmo um pouco para lá para cima sim fica bem gostoso fica bem delicioso não não temos de ter pressa a cozinhar só temos de utilizar a criatividade a imaginação o amor e o carinho sim porque a gente usa o amor e o carinho e que nunca nos falte o amor na cozinha agora podemos fazer aqui assim um truque que é ou espremermos o limão diretamente assim ou podemos espremer o limão para neste caso uma tislinha eu aqui gosto de espremer para não sejar muita loixa o limãozinho diretamente mas imaginemos quem quiser pode espremer assim para uma tislinha assim e vamos fazer agora um molho mais ácido o que é que acontece tradicionalmente na cozinha francesa há quem trabalha este peixe com manteiga sim não é com manteiga normal é com manteiga clarificada que é uma manteiga que se tira assim somente o soro da manteiga no entanto fica um prato com mais gordura saturada menos saudável e o que é que eu pensei não nós somos portugueses cozinhamos com amor e com carinho na mesma cor salva e vamos fazer assim na mesma a magia da nossa cozinha acontecer então vamos experimento limõezinhos aqui assim para uma tislinha sempre com amor e com carinho vejam só o nosso limãozinho todo a escorrer para um lado e para o outro para cima e para baixo e vamos querendo aqui assim um ganda molhão assim um molhãozão de limão como deve ser sim um limãozinho a dar a dar aqui uma boa quantidade de limão um limão dois limão aqui é assim malta quem é conhece o som de limão pois é vamos assim colocando o limãozinho todo cá para dentro a dar a dar muito som de limão para ficar assim bem gostoso esprememos o limão à mão sim malta há coisas feitas à mão que têm mais amor mais carinho e mais virtude assim como deve ser vamos colocando mais um toquezão de limão e que nunca nos falta aqui assim um bom limão e claro que este molho é um monte de sálvia e limão para ficar assim bem gostoso o limão dá-lhe acidez e frescura também juntamente com o toque da sálvia acabam de ficar assim numa harmonia e com o traste perfeito assim juntando à estrutura do peixinho vai ficar mesmo assim aquele pratinho de comer e de chorar por mais sim pertinente sim vai ficar assim um pratinho bem gostoso bem 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 delicioso então apertamos aqui o nosso limão todo cá para dentro aqui assim e agora vão ver o truque pegamos ai onde é que a beira está a tampinha para a nossa acertando malta ainda há pessoas que dizem que só as panelas é que tem a sua tampa às vezes uma boa acertando pode a tampa não caber mas também dá para a bafá como deve ser então vamos pegando agora aqui assim o nosso sumo de limão e vamos regar o nosso peixe com o sumo de limão e eu fiz quase aquela explosão de sabor e de aroma e sabem o que é que vamos fazer de seguida vamos colocar mais uns raminhos de sálvia assim aqui assim para dentro por inteiro podemos colocar também uma folhinha de louro das aromáticas vivas cá para dentro e vamos abafar o nosso peixinho o que é que acontece vamos abafar o nosso linguado como deve ser sim para quê para não termos a necessidade de virar o peixe e ele cozer diretamente no próprio vapor ele vai cozer nos próprios sucos do linguado que vai ficando assim uma bela delícia agora temos que continuar a cozinhar com certeza o que é que o nosso linguado vai levar mais vai haver aqui assim um acompanhamento sim que acompanhamento é que vamos fazer pensei eu olha porque não fazer uma salada de inverno e o que é que é uma salada de inverno às vezes as saladas não têm que ser todas aquelas básicas só da alface tomate isto e daquilo pensei podemos fazer uma salada de inverno utilizando uma leguminosa bem tradicional as lentilhas então tenho aqui assim lentilhas cozidas e o que é que vamos fazer vamos fazer uma bela salada pode ser assim mais fria mas os ingredientes são bastante fortes com lentilha espinafre e tomate cherry o que é que vai acontecendo vamos aqui também mostrar umas folhas de sal e o que é que acontece ao trincar as folhas de sal juntamente com as lentilhas temos assim um equilíbrio perfeito e fica uma receita bem deliciosa e bem gostosa para esta salada vamos misturar um toquezinho de cebola roxa vai ficar assim bem gostosa vamos misturar as folhinhas de espinafre um bocadinho de tomate cherry mais umas sementezinhas e depois o próprio molho da redução do nosso linguado sim isto vai ficar aqui assim uma coisinha mesmo do outro lado do mundo vai ficar sim senhora e qual é que é a importância das lentilhas além de ser uma leguminosa esquecida sim as lentilhas são ricas em proteína vegetal muita fibra e também ajudam a dar ideia de saciedade então quando vocês dizem assim ai o peixe não puxa que a voça mentira o peixe tem muito ômega 3 também quanto mais gordo para um peixe melhor para a nossa saúde do ponto de vista dos ômega 3 mas ao equilibrarmos um bom peixe também com as leguminosas com as ervinhas aromáticas e com os legumes com a própria cebola com o tomate cherry com a fruta mas conseguimos ter assim um equilíbrio perfeito e contemplar quase a nossa roda de alimentação da dieta mediterrânica na nossa receita então vamos agora pegar na cebolinha roxa e vamos cortar a nossa cebolinha roxa primeiro ao meio e agora picá-la finamente vamos aqui assim picando a nossa cebola toda para a esquerda para a direita assim com a feitinha de chefe a dar a dar sobre a nossa cebola e vamos assim obter um corte da cebola picadinho o que é que acontece sim fica muito bom fica muito bom a nossa cebola nunca se esqueçam também de uma coisa eu estou a utilizar ervas aromáticas do ponto de vista gastronómico mas as ervas aromáticas na história da farmácia e da farmacologia sim das ciências farmacêuticas as ervas aromáticas eram utilizadas quase pelos curandeiros antigamente e depois posteriormente nos mosteiros para curarem algumas doenças sim antes de existirem os medicamentos existiam as mesinhas tradicionais então às vezes muitas ervas aromáticas que nós conhecemos e que utilizamos no nosso dia a dia mais comum acabavam por ter funções às vezes misteriosas e por vezes funções mágicas ligadas à voz à gripe à cura disto à cura daquilo por isso nunca se esqueçam utilizar e usar das nossas ervinhas aromáticas como deve ser com todo o amor e com todo o carinho então temos aqui assim a nossa ceboinha roxa e por falar em ervinhas aromáticas e abusar e abusar delas vamos buscar aqui às nossas ervinhas aromáticas das aromáticas vivas aqui assim umas folhinhas de salva vejam as folhinhas inteiras não sei se vocês já provaram a salva por inteiro mas fica assim bem boa bem gostosa e agora vamos ter que misturar tudo isto claro que sim vamos misturar com amor e com carinho sim e vamos fazer aqui assim uma grande saladex toda bem misturada vou aqui buscar um pratinho vejam só aqui assim um pratinho à mel e vou colocar cá para baixo as nossas folhas de espinafre neste pratinho ainda bem adoro sentir assim as folhinhas de espinafre assim na base de seguida vamos colocar as nossas ventilex assim previamente cozidas as ventilhas têm uma particularidade muito grande ao contrário das outras voluminosas como o feijão o grão que têm que hidratar durante 24 horas para serem colocadas a cozer as ventilhas podem ser cozidas diretamente basta colocarem água diretamente dentro de uma panela e podem colocar também ervas aromáticas para cozer a ventilha sim porque não um bocadinho de sal bem mas também outras ervas aromáticas ficam bem coentos salsa aquelas mais tradicionalas e bem básicas e bem gostosas agora temos esta base das ventilhas e dos espinafres vimos buscar as nossas folhas de salvia cá para dentro aqui assim a dar a dar pegamos na cebolinha roxa e vamos colocar a cebola roxa nesta base vejam só esta alquimia de cores de aromas de sabores misturamos isto tudo os espinafres com a salvia com as folhas de lentilhas com tudo isto bem está aqui assim a ficar uma alquimia mesmo do outro lado do mundo agora está na altura de vir dar assim aqui ao toque do tempero sim além da salvezinha um toquezão de pimenta a dar a dar e depois como a nossa gordura de eleição apesar de ser uma gordura mais saudável não devemos abusar muito do nosso azeite sim devemos aqui assim buscar um toquezão de azeite por cima assim a escorrer agora é só buscar os belos tomates os meus tomatinhos também estão aqui assim bem 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 à mão pegamos os tomatinhos aqui assim no chefe e vamos botando aqui assim na nossa salada de inverno uns belos tomates aqui assim bem airados olha-se o tomatinho assim quem é que está a sentir aqui assim o bel saborzinho do tomate malta eu aqui isto para quem adora tomates não há melhor do que sentir aqui assim estes tomates agora é só ver malta estou a destapar os nossos filetes de linguato e sintam só o melinho está bem reduzido e temos aqui assim os filetes mesmo mesmo no ponto isto é que quase dá para me dar uma tolherzinha e desuntar assim com o azeite vamos lá ver e a nossa Ivano pergunta se com tanta sal não fica demasiado amargo vai ficar gostoso malta eu até vou buscar duas colheres só para vocês perceberem o que é que eu estou aqui assim a dizer ela não está com sal bem demais está com sal bem incrível em que temos uma a cru e a outra a cozido ou seja vou agora buscar aqui assim e ainda bem humm está upa 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 malta está aqui assim um molhão daqueles que vocês até se passam da cabeça agora é só pegar assim vejam só aqui assim neste molhinho e escorrer o molhinho sobre os nossos filetezões com o limãozinho com o alho com a sálvia bem está aqui assim mesmo um molhão daqueles que até este molho fala-nos de loucuras fala-nos de intensidades fala-nos de coisas boas sim fala-nos sim senhora agora vamos pegar aqui assim nos nossos filetezões claro que temos que retirar depois o elástico sim temos que retirar o elástico não agora ia com o elástico cá para dentro não retiramos aqui assim o elásticozão e vamos colocando aqui assim o nosso filetezinho sobre a comida quem quiser pode dar um golpinho ao meio do filetezão ou mantê-lo mais inteiro isto aqui é mesmo uma questão de gosto ok olha ou mantém inteiro ou dão um golpinho isto vai ser mesmo à vossa concordância e podemos colocar quem diz um diz dois diz três umas sementezinhas por cima também para dar assim aquele ar de estrutura nunca se esqueçam que o cruzamento dos cereais e daí eu estar a usar aqui uns cereazinhos umas sementezinhas para colocar por cima e com as leguminosas também dão um toque mais completo e é caso para dizer que este prato está bem gostoso bem delicioso e bem upa upa vá para cima malta às vezes não é preciso muito para cozinhar e ser feliz não é preciso muito para ter a combinação perfeita na cozinha e nunca se esqueçam com um bom prato precisa de um bom molho ai que molhinho da vida que molhinho do coração aqui assim bem gostoso bem a escorrer ó Manuzinha e está mesmo a ficar uma coisa do outro lado do mundo não é? muitos de vocês são de boa zona de peixe somos portugueses todos nós gostamos de um belo peixinho por isso é utilizar e abusar as nossas germas aromáticas das aromáticas vivas nos bons peixinhos malta sim este linguado deve estar muito gostoso diz a nossa Marina sim Marinazinha vocês têm que experimentar esta receita eu irei partilhar de seguida este direto fica gravado para vocês poderem recapitular depois a receita vai ser partilhada também na página quero ver os vossos comentários malta vamos arrasar a página cheio de comentários nesta receita vai matar a ser a minha foca a minha foto com cara de foca assim e com o prato assim com cara de patadisca a olhar para o pratozinho e depois quero ver o vosso comentário aqui assim bem 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 gostoso bem 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 o poupa lá para cima estamos de acordo? malta hoje aqui ensinei-vos a utilizar a salva tanto numa infusão como numa maceração coma fresco na saladinha fazer milhares de misturas e nunca se esqueçam não se utilizam velhos mapas para descobrir novas terras arrisquem na cozinha misturem abusem e reduzam a quantidade de sal tenham mais saúde e usem mais ervas aromáticas de preferência as de vazio ah ervinhas aromáticas do vaso as minhas estão sempre aqui assim ah não para estarem bem fresquinhas das nossas aromáticas vivas consultem a loja online também façam as vossas compras e é caso para dizer pessoal todo até amanhã um grande beijinho ou até o próximo direto que iremos marcar e promover também brevemente sim beijinhos a todos vocês são maravilhosos sou o melhor público do mundo obrigado por estarem sempre aqui comigo deste lado e onde eu quero que eu esteja os meus seguidores também estão sempre comigo um obrigado por serem comissão beijinhos boa noite bons cozinhados e um grande beijinhos a todos e já sabem este direto é um direto aromáticas vivas com o chefe Fábio Bernardino e com um belo linguado de sálvia beijinhos a todos e até à próxima tchau 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 agora é que está aqui um grande jantazão ai não que não está beijinhos vá mal teus últimos comentários e tchau tchau e aí e aí tchau tchau